Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês plantas desnutridas. Essas plantas aqui eu levei num viveiro e ficou lá acho que uns dois meses. Então, eu trouxe elas de volta. Então, vocês reparem que essa aqui está sem folha nenhuma, está inclusive meio mole aqui, mas ela está bem. Então, olhem só como que estão essas plantas. Aqui está havendo deficiência de praticamente tudo, principalmente do nitrogênio. Então, essa aqui, por exemplo, vou ter que usar nitrogênio nela para a parte vegetativa dela desenvolver. E além do nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micro. Então, elas estão bem desnutridas. Ela está com caldex firme, está vendo? Todas elas, mas vocês reparem que tem poucas folhas. Essa aqui está emitindo aqui duas flores, flores pequenas, está vendo? Aqui tem dois brotos. Aqui tem dois brotos, inclusive vou tirar essas flores aqui para não desgastar muito ela, né? E eu vou mostrar essas aqui. Essas aqui são plantas bem nutridas, está vendo? Olha a diferença, né? Essa aqui é uma estaca, ó. Então, vocês vejam, comparem o verde, né? É bem diferente, né? O tamanho das folhas, né? Essa aqui também, ó, bem nutrida, está vendo? Ela está toda molhada, que aqui choveu a noite inteirinha, né? Essa aqui não floreou ainda, mas vocês vejam que a parte vegetativa dela está bem desenvolvida. A planta está uma planta firme, está vendo? Então, adubação é tudo. Então, os cuidados que eu vou ter com essas plantas... Uma... uma egg... Vocês viram que elas estão bem nutridas, né? Agora, essas aqui... Inclusive, eu já isolei elas das outras, né? Que elas vão ter que receber um tratamento especial. Então, o tratamento vai ser no biofertilizante, né? Esse biofertilizante aqui, ele tem bastante esterco, esterco de... aviária, né? E... então, quer dizer... Para a parte vegetativa da planta vai ser... vai ser excelente. Quando começar as... as... as brotações, né? Começar a aparecer brotações, que a planta começar a ficar mais... Assim, com o verde mais viçoso, aí eu vou entrar com fósforo, potássio, né? Com fósforo, eu uso a... a farinha de osso, potássio, eu uso cinza, né? E... Espero que daqui uns... dois vezes ela... esteja inclusive mais bonita que essas, né? E o vídeo de hoje é só, só para mostrar mesmo essa... A diferença entre uma planta bem nutrida e uma planta mal nutrida. E o vídeo? Eu fiz isso aqui. Eu uso o ecologo... Gente, eu cheio aquela planta bem, ó... Isso também Monitor que eu faço, né? Hum, eu mostro, né? O uög お popbox, gente?